Número 1 Número 3 Número 4 cada lixo dessa 7 140 com mais 7 210 70 reais cada lixo dessa aqui em salvador na internet você pode achar mais barato viu gente se não me engano eu não viu das outras que está 15 reais cada um tem site que sai oito você vê aí você vê gente daí já tem um brilhozinho só dá agora a gente vai usar uma técnica a gente vai passar cera já tá show de bola uma série agora a gente vai fazer o levanta-máquina vou pegar a lixadeira levanta-máquina a gente vai usar uma técnica gente que a gente usa aqui ó que é papelão o papelão é ótimo para dar o grau na lei e aí como é que tá vendo a peca de bola tá vendo aí grama bota aqui na lá a gente tá dando a ver o brilho da lâmpada a peca de bola